Amanheceu e eu já tô preparado Calcei a mutina, montei na quarto por quatro Aqui a nossa pegada é diferente Se tu não tem as minhas, nem tenta a parte de frente Mulher bonita do jeito que a gente gosta Fazenda cheia de sódio, caminhonete berrando O agro dominou de noite a sul Faredão estralando e a dó de rã Amizagem a três e fidelão A roça deixa os playboy tudo de queixo no chão O agro dominou de noite a sul Faredão estralando e a dó de rã Amizagem a três e fidelão A roça deixa os playboy tudo de queixo no chão Essa vai tocar de norte a sul A tchoo!